A atuação do Estado no domínio econômico, aí no seu capítulo dos artigos 173 a 179. Bom, o que nós vamos estudar aqui? Na verdade, quando é que o Estado brasileiro pode atuar no domínio econômico. O artigo 172, ele trata, fala que a lei disciplinará com base no interesse nacional os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Então, estabelece que a lei vai disciplinar como esse capital estrangeiro vai ingressar no país, como é que ele vai ser tributado, quais os incentivos para que esse capital não seja remetido de volta ao país de origem, que ele seja reinvestido no país. E disciplinará como é que os lucros auferidos em território nacional serão remetidos para o exterior. E no artigo 173 vai se tratar da exploração direta da atividade econômica pelo Estado. Ressalvados os casos previstos na Constituição, pelo amor de Deus, não esquece isso. Tem outros casos previstos na Constituição em que o Estado vai atuar no domínio econômico. Então, veja, a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária ao RIC e SN. O que é o RIC e SN? Imperativo de Segurança Nacional e Relevante Interesse Coletivo. Além do RIC e SN, tem outros casos previstos na Constituição. Então, não fica achando que é só o relevante interesse coletivo e o Imperativo de Segurança Nacional. A Constituição tem uma série de passagens onde ela prevê a atividade econômica sendo exercida, inclusive em regime de monopólio, pelo Estado brasileiro. Então, por exemplo, atividades exploradas no meio de monopólio, o artigo 177, os serviços públicos descritos no artigo 175, que podem ser prestados direto ou indiretamente, por órgãos ou entidades. Então, tem lá o artigo 175, estabelece que incumbe o poder público na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, diretamente, pode ser tanto por órgãos ou por entidades, tanto por administração direta ou indireta. Normalmente, é pela administração indireta. A prestação de serviço público, transporte, iluminação, distribuição de água, coleta de esgosto, tratamento de esgoto. E a lei vai dispor sob o regime das empresas concessionárias, isso tudo. Lá no artigo 77, vai tratar do monopólio da União, das atividades que constituem o monopólio da União. Ok? E o artigo 173, parágrafo 1º, trata do Estatuto das Empresas Estatais, que é a Lei nº 13.303, de 2016. A lei estabelecerá o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia e de Suas Subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção, comercialização de bens ou prestação de serviços. Você tem empresa estatal que não explora a atividade econômica. A empresa brasileira é de serviços hospitalares. Não explora a atividade econômica. Você tem uma Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela até presta alguns serviços, até vende alguns serviços, mas a sua atividade primordial é pesquisa agropecuária. Já o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Companhia do Vale do São Francisco, Desenvolvimento do Vale do São Francisco, também uma agência de fomento. Caixa Econômica Federal, presta atividade? É um agente de fomento, mas presta atividade econômica. Petrobras, presta atividade econômica. Sociedade de Economia Mista, assim como o Banco do Brasil. O Banco da Amazônia. Então, essa lei, a 13.303, vai dispor sobre sua função social, formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, sujeição ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, seus empregados são regidos pela CLT, suas ações correm na Justiça Trabalhista, as suas ações que tratem, por exemplo, do direito de greve das empresas públicas e da sociedade de economia mista, vão ocorrer na Justiça Trabalhista. Licitação e contratação de obras e serviços observados os princípios da administração pública. Então, não necessariamente as empresas estatais, prestadoras que exercem atividade econômica, vão se valer integralmente da Lei 8666 de 93 ou da lei que irá substituir, agora em breve. Podem ter os seus estatutos próprios de licitação, como a Petrobras tem o seu estatuto próprio de licitações e contratos. Constituição e funcionamento do Conselho de Administração e Fiscal e outras. O Estatuto das Estatais, lá no artigo 1º, que você vai estudar lá em Direito Administrativo, expõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, Sociedade de Economia, Ministra e Subsidiárias, que explore a atividade econômica. Explore a atividade econômica. Vai tratar, exercida a Constituição, dependerá de prévia autorização legal, Constituição de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, lembra lá do artigo 37, inciso 19, a lei cria autarquia e fundação autárquica e autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. E que indique de forma clara relevante interesse coletivo ou RIC e SN. RIC e SN. Relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Empresa pública é a empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, cujo capital social é integralmente detido pelo poder público. e a sociedade de economia mista, em que o poder público é o acionista majoritário controlador. Ok? Os demais parágrafos do artigo 173 vão dizer que a empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos a do setor privado. Aqui nós estamos falando das empresas que exploram a atividade econômica. Porque a empresa pública dependente, que depende do orçamento fiscal, para honrar seus compromissos e seu orçamento corrente, pessoal e despesas correntes, poderá gozar de privilégios fiscais. Porque ela não atualiza, não exerce atividade econômica em concorrência com outras empresas no mercado. A lei reprimirá o abuso do poder econômico. Olha só aqui a função social da propriedade e a Constituição cidadã atuando sobre a livre iniciativa. Abuso do poder econômico, dominação dos mercados, eliminação da concorrência, aumento arbitrário dos lucros. A lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-se às punições compatíveis com a sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Prejuízo da pessoa jurídica. Então, responsabilização da pessoa jurídica. E essa lei, a Lei nº 12.846, de 2013, prevê a responsabilização da pessoa jurídica. Inclusive, prevê os chamados acordos de leniência, em que a empresa, a pessoa jurídica, poderá firmar com o poder público para redução das penalidades a ela impostas, caso ela auxilie a desvendar outros crimes ou outros ilícitos cometidos por outras empresas de que ela tenha conhecimento ou de que ela tenha participado. É o mesmo que ocorre na delação premiada em caráter individual. Você tem, nesse caso, os acordos de leniência, no caso das empresas, das pessoas jurídicas, prevista aí nessa lei. E o artigo 174? Ele trata do... Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de FIP, fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este qual o planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O setor privado não é obrigado a seguir planejamento governamental, mas o setor público é. Você tem um plano plurianual de investimentos, você tem um plano plurianual, você tem planos nacionais e regionais de desenvolvimento, você tem uma lei de diretrizes orçamentárias. Todo esse conjunto de leis e de planos, eles orientam o setor privado na definição de seus investimentos. Olha, se eu sei que o plano plurianual prevê a construção de um modal ferroviário em determinada região, vou voltar meus olhos para aquela região e investir, participar das licitações, das concessões, não é? Mas o planejamento do poder público é vinculante, eu sou obrigado a implementar aquele planejamento. Eu que sou o privado, posso ou não me interessar, mas aquilo é um indicativo, olha, as ferrovias vão começar a crescer aqui. Esse modal ferroviário vai ser uma fonte de investimento, então eu vou me encaminhar para aquele local. Então, assim, indicativo para o setor privado, vinculante, determinante para o setor público. E a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento no desenvolvimento nacional equilibrado, que compatibilizará os planos nacionais e regionais. Fala que a lei apoiará o cooperativismo e as formas de associação, da atividade garimpeira e tudo isso aí. Ok? Bom, o artigo 175 fala de uma outra atividade econômica do Estado, que são os serviços públicos, que poderá prestar diretamente, quando ele fala diretamente, pode ser tanto mediante a administração direta quanto a administração indireta, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, quando for concessão ou permissão. E aí você tem a lei de exporá-se sobre o regime das empresas concessionárias, que deverá dispor sobre direitos dos usuários, política tarifária, obrigação de manter serviço adequado, e aí você tem essas leis que tratam sobre isso, a lei 898795, de concessões e permissões, 9074, lei de otorgue e prorrogação dessas concessões, e a lei de parcerias público-privadas, a lei 11.079, de 2004. O artigo 176 vai tratar de monopólios da União, começando pelas jazidas em lavra ou não, ou seja, aquelas que necessitam ser exploradas, e dos demais recursos minerais e potenciais de energia hidráulica, que são bens da União, e constituem propriedade distinta do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento. Pertence à União e garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, ou seja, da exploração. Ok? Não dependerá de autorização ou concessão ou aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida, que são tantos megawatts lá previstos em lei. A pesquisa e lavra de recursos minerais somente poderá ser efetuada mediante autorização ou concessão da União por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras que tem a sua sede e administração no país. E é assegurada a participação do proprietário do solo. Então, se eu sou dono de uma fazenda e ali está sendo explorada uma jazida de urânio, eu tenho direito a participar no resultado da lavra. Inclusive, as terras indígenas, caso autorizado pelo Congresso a exploração de atividade mineral, têm eles direito a uma participação na exploração do produto da lavra. Ok? Também o artigo 177 trata de monopólio da União. E aí fala de petróleo, gás natural, hidrocarbonetos. Lembrando que o gás natural canalizado, serviço local de gás natural canalizado, pertence aos Estados. Lembra lá do artigo 25 da Constituição. O monopólio da União é aquele gás que vem lá da Bolívia, no gasoduto, chega até São Paulo e é distribuído. O gás que vem na refinaria, o que vem da exploração em alto mar, chega até o continente e é distribuído. Esse é monopólio da União. Transporte marítimo, petróleo bruto, pesquisa e lavra de minerais nucleares e seus derivados. Ok? E aí continua tratando aí sobre o monopólio da União. Ok? E o parágrafo 4º do artigo 177 trata da CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus derivados do gás natural. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, o governo precisa arrecadar mais como política fiscal. Ele impõe e estabelece um posto, uma contribuição sobre a venda de combustível, a venda de gás natural, com caráter temporário para o financiamento de subsídio ao preço ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo e ao financiamento de projetos ambientais e também de programa de infraestrutura de transportes. Então, o recurso da CID só pode servir para essas três finalidades aqui previstas. Também o artigo 178 trata sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, observando os acordos firmados pela União. Isso é feito pelas agências, agências reguladoras, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Agência Nacional de Transporte Aquático e aí outros dispositivos relativos a desenvolvimento econômico e a atuação econômica do Estado. A maior parte das questões vai cair sobre os primeiros artigos aqui. Então, temos essa aí de juiz do trabalho, PRT da 18ª região. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com a sua natureza. Nos atos praticados contra a ordem econômica, aquela lei 12.000 que nós conversamos. Isso está previsto no parágrafo 5º do artigo 173, lei 12.846, que responsabiliza as pessoas jurídicas e prevê também os acordos de leniência entre o poder público, entre o Ministério Público, entre a Controladoria Geral da União, participação da AGU, do Tribunal de Contas da União, em alguns casos, para a firma celebração dos acordos de leniência. Ok? Mais uma de juiz do trabalho. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de FIP, Fiscalização, Incentivo e Planejamento, sendo este, quem? O planejamento, determinante para os setores público e privado. Não, ele é determinante para o setor público. O setor privado, se ele desejar, poderá seguir a indicação, por isso ele é indicativo para o setor privado, poderá seguir a indicação do planejamento governamental. Artigo 174. Consultor legislativo da FCC, nos termos da Constituição Federal, a atividade regulatória do Estado abrange a regulação dos serviços públicos, monopólios e bens públicos, bem como das atividades econômicas privadas. Por exemplo, setor de alimentos e medicamentos. todos esses artigos aí que estão previstos na Constituição, artigo 174, 21, saúde 197, 177, artigo 20. Então, o Estado atua em diversas facetas. Serviços públicos, que nós chamamos de serviços públicos livres, educação, saúde, saneamento, serviços públicos, objeto de monopólio, exploração de minerais, exploração dos potenciais de energia hidráulica, energia elétrica. Ok? Correto, então. Também de consultor legislativo, 2018, nos termos da Constituição Federal, a atividade regulatória do Estado abrange todas as atividades sujeitas a regime publicístico, excluindo-se as sujeitas a regime de direito privado que se submetem apenas à atividade de planejamento indicativo para o setor público. Não. Todas as atividades sujeitam-se, atividades econômicas do Estado sujeitam-se ao FIP, que é a fiscalização, o incentivo e o planejamento, conforme o artigo 174. Errado. Errado essa questão da FCC. FDC. FDC, analista, Secretaria de Habitação do Acre, 2019. Monopólio é a exploração sem concorrente de um negócio em virtude de um privilégio. O monopólio estatal é criado por lei e atribui exclusividade ao Estado o desenvolvimento de determinada atividade. Nesse sentido, constitui monopólio da União a pesquisa e a lava das jazidas de petróleo e gás natural, correto, conforme lá o artigo 177, inciso 1. SESP, Procurador, TCE, Rondônia, 2019. No que se refere aos privilégios fiscais, as empresas públicas equiparam-se ao setor privado ainda que prestem serviço público. Não, apenas as empresas, sim, empresas públicas equiparam-se ao setor privado com relação aos privilégios fiscais ainda que prestem serviço público. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividades só será permitida e aí vem o parágrafo 2º, as empresas públicas de sociedade e economia não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Aqui há uma ressalva, porque empresas públicas dependentes, ou seja, que não exercem atividade econômica, poderão gozar atividade econômica, porque em realidade elas estão prestando um serviço público exclusivo de Estado, não estão exercendo atividade econômica. Então, esse gabarito do CESP é questionável, sim, que essa vedação de não gozar de privilégio fiscal não incentivo, não extensivas do setor privado é predominantemente relacionada às empresas públicas estatais que exercem atividade econômica. Muito bem, o próximo tópico nós vamos tratar da política urbana, agrária e fundiária.